Bom dia, turminha! Como tá vocês? Eu tô bem, titia! Eu também tô bem, titia! Hoje a gente vai ter muitas atividades pra gente fazer. Eu queria ser! Sim! Eba! Vamos começar! Vamos passar nossas bundinhas que não fazemos ainda? Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu estou contente, eu estou contente em te ver, em te ver. Bom dia, Pré-1! Bom dia, tia! Bom dia, tia! Bom dia, tia! Então vamos começar a fazer a nossa atividade que a gente tem. Vamos começar a atividade. Ana, a gente vai fazer essa atividade aqui, que vocês não quiserem. Tia, eu posso ir no banheiro, tia? Posso, eu tô apertada. Tá, pode. Só não demora, hein, porque a atividade já está começando. Tá bom, tia! Ó, essa atividade aqui, vocês vão cumprir o que que são da letra, esses são ativos. É, a tia Júlia que vai fazer aqui embaixo, que fala. Tia, eu tô com dúvida. Explica, explica de novo. A Júlia vai pintar aqui e Ana Júlia vai pintar essa atividade aqui. Olha. Ih, ferrou! Eu não sei nada disso não, tia! Eu vou te mostrar. Vocês vão cumprir. Já voltei do banheiro, já voltei do banheiro. Que céu, tia! Já sentei, tia! Agora, pra fazer igual a tia fez. Agora vocês vão pintar. E eu vou escrever seus nomes aqui em cima. E tem mais... Tá fazendo o repé, meu turuelo azul. Ô, tia, eu posso beber água? Pode. Vai lá, pega essa garrafa. Tá bom. E só não demora, porque a aula já está começando. Tá bom. Ih, Gi, você viu, Gi? Vamos brincar? Vamos! Ei, Márcia, pode virando pra cá. A gente tá fazendo atividade. Ah, eu quero conversar, tia. Eu quero conversar com a minha amiga, Gi. Não, não vai. Não tá na hora disso, não. Tá bom. Vou vir lá pra fazer o meu dever. Já voltei, tia, do banheiro. Agora eu vou fazer minha atividade. Tá. Fazer essa atividade. Todo mundo já fez a atividade? Sim! Sim! Sim, sim, titia, sim. Eu já acabei minha atividade. Então agora eu vou cantar uma historinha. Eba! História! História! Mas só te dando pra mim, ó. Se falar, tia vai falar. Agora tá na hora da historinha. Eba! 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 Eu gosto de historinha. O cachorrinho, ele andava na água e não parava de andar. Então aconteceu uma coisa. O que, tia? O que aconteceu? O cachorrinho foi andando e encontrou outro cachorro, que era do tamanho dele, mas só que ele era muito grandão e o cachorrinho era pequeno e lindo. Ah! Ah! Que legal! Então, quando o cachorrinho foi pequeno, ele foi mais crescendo. Do que esse cachorro que foi crescendo, foi ficando grande. Eu gostei muito dessa história, tia. Gostei muito, 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 muito. Mas o que o cachorro cresceu, ele ficou muito grande. Ah! Que legal, tia! Eu adoro historinhas! Não pode falar na hora da historinha. Ah, não! Tá bom, tia. Desculpa. Então, depois do cachorro que estava crescendo, viu o outro que estava muito grande e botou na tática. Você está gostando da historinha? Sim! Eu estou, tia! Eu estou! Depois desse cachorro que ele viu, ele se apaixonou. Tia, pode ir no banheiro? Pode, mas não demora, senão a historinha vai acabar. Tá bom. Agora eu vou lá para o parquinho e a tia nem vai ver. Ah, então. Ele viu um monte de cachorros. Igual do tamanho. O que a tia tá com a roupa? Ô, tia, eu quero falar. O quê? Pode falar. Eu acho que a Márcia está demorando muito no banheiro, tia. Eu acho também que a Márcia está demorando muito. Ah, será o que ela está fazendo, hein? Eu acho que eu vou procurar ela. Tá bom. Eba, eba, estou brincando no carrinho. Eba. Ah, isso é muito legal. Ah, isso é muito legal. Estou brincando. Minha tia nem vai ver. Eu falei para ela que eu ia no banheiro. Lá, 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 lá. Estou aqui brincando no carrinho. Acho que eu vou procurar essa Márcia. Ela está demorando muito. Tia, achei que você estava no carrinho, né? Não vou deixar mais você ir no banheiro. Ah, fui pegar. Ah, vou correr para a sala. Ah, não pode mentir. Se for por aí, fazer xixi é para fazer xixi de verdade. Não pode mentir. Se não, na outra vez, não vai deixar ir no banheiro mais. Ih, a tia me descobriu. Desculpa, tia. Desculpa. Tá desculpado. Vamos se preparar que daqui a pouco a gente já vai embora para casa. Vamos fazer tudinho rápido. Só contei no final da história. Então agora vamos arrumar o cabelo para depois já estar arrumado para ir embora. Eba, eu quero ver minha mãe. Estou com saudades da minha mãe. Agora já está na hora de ir embora. Vou entregar a atividade. Ana Júlia. Maria Luísa. É Luísa. Lucas. É o Pedro Lucas? É. Bem dente. Agora vamos arrumar o cabelo, ok? Eu vou chamar. Ahn, Gi. Vamos fechar aí bem quando está para casa. Eu vou te ver agora. Eu vou te ver agora. Então, isso deu pra vocês. Agora vamos cantar a música de ir embora. Tá quase uma hora de eu ir embora. Adeus, professora. Como eu te feliz, amanhã voltarei. Ei, tia. Amanhã eu vou voltar muito feliz para poder estudar. Pode chamar um de cada um para pegar essa mochila para ir embora. Marcia pode ir para a mochila para ir embora. Eu posso pegar essa mochila. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Pode vir já. Tchau, tia. Tchau. Tem dois coisinhos já. Acabou, tia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, teve um vídeo aqui na escolinha da Helena. Então, deixa bastante like, se inscreve aí no canal e ative o notificador. E nos vemos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.